A presidenta lembrou ainda que teve mais de 54 milhões de votos, que existe uma tentativa de eleição indireta no país e que uma democracia, e que em uma democracia, quem toma decisões é quem foi eleito pelo povo. Não é possível julgar esta conquista fora. Não é possível ter uma relação com essa questão da democracia como se fosse uma questão meramente formal, que num determinado dia a gente vai lá e dá um voto e esse voto não tem importância. Pelo contrário, é esse voto dado direta e secretamente na urna pelo povo brasileiro que faz com que quem sentar na minha cadeira tenha de prestar conta para vocês. Se eu chegar para vocês e dizer, olha, meu programa é o seguinte, meu programa é o seguinte, eu vou reduzir, reduzir o Bolsa Família, vou focar o Bolsa Família em só 5% da população pobre. 5% da população do Brasil pobre, nós vamos supor que é 5% do país, perfeitamente, dá 10 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje recebe o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, como é que vão fazer? Se falasse isso para vocês, vocês votariam em quem quer diminuir de 47 para 10? Querem julgar para escanteio 36 milhões de brasileiros? Não votariam, não. Então, como é que vão fazer isso para vocês? Não votariam em quem quer diminuir de 47 milhões de pessoas.